Tchau 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 É o monte das maravilhas de um jeito sensual Enquanto uma nova moda meia fora do normal Renata e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho, tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate, bate Bate, bate, no passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate